Música Nós, há muito tempo atrás, eu lembro que nós fazíamos as coisas com uma certa velocidade. Até mesmo dirigir um carro, correr, quando a pessoa corria, ela tinha uma velocidade de corrida. Isso tudo foi aumentando, nadar foi aumentando. E eu penso que esse tipo de coisa foi nos levando de patologia que as pessoas não conseguem perceber. Como não conseguem perceber? É simples. Vamos supor que você está com o seu iPad fazendo um jogo. Aí vem alguém conversar com você. Você simplesmente vai responder com palavras e frases que você já repete há muito tempo. Porque você já não ouve o que a pessoa está te dizendo. Entendeu? Aí, se o seu pai, seu irmão, sua esposa chega para você e fala alguma coisa, a tua resposta vai ser uma resposta simplesmente automática. Porque nós não conseguimos mais pensar. Quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente tem que pensar, fica muito difícil. As pessoas não conseguem mais. Mas, para isso, nós fomos criando alguns elementos na nossa vida, que são elementos automatizados. Aí você responde de forma automática, pensando que você está respondendo o que a pessoa perguntou. Ou o que a pessoa falou para você. E, na verdade, isso não acontece. E, na verdade, isso não acontece. Não acontece porque nós, para nos economizarmos, nós fazemos as coisas de forma automática. E esse automatismo, ele nos leva a esse tipo de comportamento. Então, é uma boa ideia a gente pensar que, para que nós consigamos conversar com alguém, nós temos que dar total atenção a essa pessoa. Se não, você vai ouvir só metade do que ela falou. E, quando você for passar a mensagem para outra pessoa, você vai passar com metade do que você ouviu. É sempre assim. Nós não conseguimos ouvir uma coisa corretamente e, muito menos, falar dela corretamente. Para isso, nós temos que dar total atenção ao que nós ouvimos. E, não dá para você estar fazendo uma coisa e querendo fazer outra ao mesmo tempo. O ser humano, ele não tem a capacidade de fazer dez coisas ao mesmo tempo. Eu penso que nós temos que fazer uma coisa de cada vez, né? Para que a gente possa usar toda a nossa capacidade de atenção para realizar as coisas que nós fazemos. Para que a gente faça isso, nós temos que, primeiro, entender que a nossa atenção tem que ser dirigida. A atenção é uma organização direcionada para o que você quer fazer. Quando a gente está falando com uma pessoa, ouvindo alguma coisa e tentando fazer uma outra coisa, você, com certeza, está entrando num processo de total erro, né? Total erro. Não é possível se fazer isso. Tanto isso é verdade, que se você encontrar alguém que seja de outro planeta, você vai ver que a atenção que ele prega para fazer uma coisa é absolutamente perfeita. E nós temos que saber que, se a gente não chegar nesse ponto, nós nunca vamos conseguir crescer e evoluir. E a Terra vai terminar com 0,01% de pessoas com capacidade de fazer alguma coisa. É isso. A Terra vai terminar com 0,01% de pessoas com capacidade de fazer alguma coisa. Obrigado.